Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo e hoje eu vim aqui responder uma tag Ai, 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 me largue, ai, 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 gato! Se ninguém me matar até o final dessa tag, eu vim aqui responder uma tag sobre o que todo mundo ama e eu odeio. O que será? Gente, eu confesso pra vocês que foi muito difícil fazer a listinha do que todo mundo ama e eu odeio, porque na verdade eu odeio muito pouca coisa, mas pensando bem eu consegui aqui separar algumas coisinhas pra vocês, tá? Em primeiro lugar, o que todo mundo ama, assim ó, inclusive na minha roda de amigos, eu sou sempre aquela diferentona, sabe? Sempre aquela pessoa que tipo, meu, como que vocês gostam disso? Que é o que? Séries! Antes de falar sobre isso, eu quero mandar um salve e uma salva de palmas para a pessoa que ligou agora a motosserra, porque até agora não tinha barulho nenhum. E agora que eu decidi gravar? Eu sei que todo mundo ama séries, seriado, The Walking Dead, Game of Thrones e etc. Mas eu não consigo, gente, eu não consigo saber me ligar aquilo lá e criar expectativas e sempre naquele horário, sabe? Ligar a TV, assim, e assistir ou baixar, enfim. Enfim, eu até já tentei seguir seriado. Eu assisti Pretty Little Liars, que eu assisti sei lá quantas temporadas e nunca chegava no resultado final, ninguém nunca falava quem era o dito A e eu acabei de desistir porque eu não tenho paciência. Depois eu assisti também Screen Queens, que até eu gravei um videozinho, um vlog lá no meu canal de vlog, que é Vlog Sabrina Sgarbi e também eu parei porque, ai, gente, é muita agonia, é muita enrolação e eu não gosto. Em segundo lugar, uma coisa que todo mundo ama, mas tipo, ama mesmo, assim, é chegar o verão, sabe? E poder ir pra praia. Gente, eu nunca fui assim fã de praia. Na verdade, a vida inteira eu viajei com família, desde muito pequeno eu conheço a praia, eu li em inúmeras praias, mas eu não tenho, sabe, aquela tipo, vou, vou pra praia. Eu gosto muito de ir pra praia, todo ano eu vou pra praia, mas o que eu gosto da praia é a noite. Tipo, é sair, é ir no barzinho, é conhecer, é o shopping, as comprinhas. Sacou, né? Sacou, né? Na verdade, eu gosto da diversão com a praia até trás, mas não da praia em si. E dentro da praia, tipo, é uma coisa também que eu odeio, tipo, que eu não sinto assim, não sei como que as pessoas conseguem fazer isso, é se bronzear. Eu tenho piscina aqui, eu tenho um espaço todo de lazer também, voltado pro verão, né, que é a parte da piscina aqui do deckzinho. Só que, gente, eu não consigo ficar como aquelas mulheres, sabe, que torram no sol, que, tipo, conseguem literalmente dormir no sol. Eu não sei, eu não entendo como que essas pessoas conseguem, porque eu acho que o sol me traz agonia, sabe? Tipo, ai, não sei, eu não sei explicar, mas eu não gosto. E principalmente quando eu vou pra praia, que eu vejo, sabe, aquelas mulheres torrando no sol, eu fico imaginando, tipo, cara, é legal pra você, mas, né, não sei como que consegue. Eu odeio praia, porém eu amo verão, né, mas o que eu odeio mesmo, que todo mundo ama, quer dizer, não é todo mundo, mas a grande maioria ama, é o quê? É o inverno, gente. Ai, meu Deus. Eu sei que é meio estranho uma gaúcha, né, que mora aqui no sul do Brasil, que é um dos lugares mais frios, mais congelantes, dizer que odeia inverno. Mas é que o inverno, o inverno sim, ele é maravilhoso, as comidas são ótimas, né, o chimarrão fica com outro gosto, existe o pinho no inverno, tem a parte boa, né, beber vinho, essa é a parte boa. Agora, gente, como que as pessoas dizem que, ah, porque no inverno você se veste melhor? Hã? Como assim no inverno as pessoas se vestem melhor? Tipo, olha isso. Tipo, isso não é se vestir melhor, isso se chama inverno. Tudo que tu vai fazer na vida, no inverno, vira um caos, né? Tomar banho é um sacrifício, sair pra rua é um sacrifício, limpar a casa é um sacrifício, limpar a roupa é um sacrifício, gente, é tudo, ai, não tem, eu não gosto do inverno. Outra coisa que as pessoas amam, assim, tipo, é se reunir e assistir filme de terror. Desde sempre, eu nunca consegui gostar, sabe? Eu não consigo me apegar pela história, por mais que, ai, muitas vezes o filme de terror não é só pra te causar susto, né? Tem toda uma história e tal, mas não dá, gente, comigo não rola. Eu acho que o último filme de terror que eu assisti, assim, faz muitos e muitos anos e não adianta, não me convide pra assistir filme de terror porque eu não vou ir, eu não vou assistir, eu não gosto, sabe? Porque me traz, tipo, um sentimento de agonia, sabe? De medo, de frustração. Depois, tipo, cara, se eu assistir um filme que tem um fantasma, eu vou passar, sei lá, uma semana olhando pra todos os lugares e vou ver um fantasma. Porque eu sei que tem muita gente que ama filme de terror, sabe? Que gosta de levar susto, eu lembro muito bem que quando saiu aquele filme Anabelle, eu não me lembro quem dos meus amigos que foi assistir no cinema, sabe? Meu Deus, porque foi o melhor filme da vida, porque eu quase me caguei de medo. Cara, como que uma coisa que te causa, tipo, um medo absurdo pode ser uma coisa legal, sabe? Não, não. Eu sou mais Disney, eu sou mais filmes infantis, Rei Leão, é nóis, tamo junto. E em quinto lugar, eu deixei, assim, mais pra área da beleza, né? Eu pensei nas unhas, né? Se bem que agora as minhas unhas estão sem esmaltes, porque essa semana eu deixei elas respirarem um pouco. Só que, tipo, eu nunca gostei de unha decorada. Eu sempre fui daquela, assim, mais básica, sabe? Passar ou uma cor totalmente escura, assim, ou uma francesinha. O que eu gosto muito, muito, muito de usar é a francesinha, né? É muito difícil, assim, eu ousar. E quando eu ousa, é sempre um preto. Tipo, ou é 8 ou é 80, sabe? Mas, nada contra, eu acho lindo, sabe? Eu não sei se, de repente, eu não gosto da unha decorada, porque, tipo, eu nunca tive habilidade pra fazer isso. Pode ser. Pode ser por causa disso. Mas, enfim, é uma coisa que todas as mulheres amam, né? Principalmente quando vai na manicure, faz o quê? Ah, faz logo uma unha decorada, né? Porque daí a pessoa tem prática, a pessoa sabe o que tá fazendo, né? Mas nem na manicure, gente. Quando eu vou na manicure, é sempre francesinha. Não gosto, não curto. E assim, por último do último... O que, meu amor? E como eu falei pra vocês, foi muito difícil achar, assim, coisas que realmente eu não gosto, porque eu praticamente gosto de tudo. Comer, vocês sabem, né? Claro, eu poderia dizer que, ah, todo mundo gosta de hambúrguer, eu não gosto, mas por quê? Porque eu não como carne, né? Ah, todo mundo gosta de churrasco, mas eu não gosto, mas por quê? Porque eu não como carne, né? Então, tipo, comidas, assim, eu tentei não colocar muito, porque, na verdade, tipo, eu gosto de praticamente todas as comidas, né? Inclusive, o maracujá era uma coisa que eu odiava até antes da cirurgia bariátrica e agora, tipo, eu amo o maracujá. Então, não tem muitas coisas, assim, que eu não gosto, sabe? Acabei de sair do banho e daí eu tava pensando, meu Deus, como que as pessoas conseguem gostar de tomar banhos longos? Sabe, é essa, vamos supor que é um bonuzinho aí, né? Porque já foi as cinco coisas que eu não gosto. Mas é verdade, a maioria das pessoas dizem, ah, é porque eu adoro ir tomar banhos longos e tal, não sei o quê. E eu não, gente. Eu entro no banheiro, tem que ser rápido, eu tenho o meu ritual de beleza ali no banho e tal, e pronto, isso aí acabou. Essas foram as coisas que eu separei aí pra vocês. Vocês sabem que aqui no meu canal a gente tem o quadro das cinco coisas. Então, eu juntei essa tag que tá rolando aqui entre youtubers e eu trouxe as cinco coisas que todo mundo ama e eu odeio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabe, né? Por favor, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Um mega beijo e até lá. Tchau! Tchau!